O domingo foi de manifestações também aqui em Goiânia. A concentração na Praça Cívica reuniu um grupo que não quer mais o governo de Dilma Rousseff e a prisão do ex-presidente Lula. O pedido é um só, mudança na política e administração do país, além do fim da corrupção. Há exatos 23 anos, lá no dia 16 de agosto de 1992, muitas pessoas pintavam o rosto e saíam às ruas para pedir o impeachment do presidente Fernando Collor. Ontem, em várias regiões do país, o mesmo ato. Aqui em Goiânia, a concentração foi na Praça Tamandaré e a Avenida Assis-Chateaubriand ficou fechada. Cartazes, bonecos e palavras de ordem pela saída da presidente Dilma e prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A empresária Ângela Maria repetiu o gesto e saiu de rosto pintado. Um país mais justo, para que não tenha corrupção mais, para que a gente pode trabalhar, que pode pagar os impostos, mas que esses impostos podem retornar para a sociedade. E teve muito mais gente que pintou o rosto. Teve até uma cachorra pintada, a Lise. A dona é a estudante Gabriela Cezepac, que tem os motivos dela para pedir reforma geral na administração pública do país. A minha mãe é professora da Universidade Federal e ela, lá na UFG, tanto na UFG quanto na Embrapa, tem muito problema. Tipo, não tem mais dinheiro para manter os empregados lá, não tem dinheiro para comprar nem vassoura para a UFG e a Embrapa não tem dinheiro para manter os estagiários. Aliás, pedir e quase ordenar foi a palavra do movimento aqui em Goiânia e em boa parte das capitais. No terceiro protesto, que já tiveram em março e abril, quem saiu às ruas quer que tudo mude. É banir corruptos, corruptores, porque nós merecemos, porque nós trabalhamos, nós não roubamos, nós trabalhamos. A gente tem que atacar o que é possível hoje. E hoje o povo brasileiro está em massa se unindo contra o PT e tudo que ele representa. Após a concentração na Praça Cívica, os manifestantes saíram por ruas da capital até a sede da Polícia Federal no setor marista. A Polícia Militar estimou um público participante de 10 mil pessoas e não foi registrada nenhuma ocorrência.